Bom dia, turma! Estamos iniciando mais uma aula de matemática. O nosso assunto da aula de hoje é monômios. E o que vem a ser um monômio? Um monômio é uma expressão algébrica que apresenta somente multiplicações entre números e variáveis. Um monômio possui a parte numérica, denominada também como coeficiente, e tem a parte literal. Um exemplo, este é um exemplo de monômio, e aí vou pegar uma folha aqui para a gente falar melhor sobre isso. A apostila trouxe o exemplo 12x²y, correto, turma? Esse é o exemplo da apostila que pode estar também com ponto ou sem. Isso é um exemplo de monômio. Nesse monômio, o 12 é o coeficiente. Tá bom? Ou parte numérica. E, deixa eu pegar outra cor, o x² vezes y é a parte literal. Isso é um exemplo de monômio. Vamos ver outro? Olha, eu poderia ter simplesmente 10x. 10x é um monômio? É um monômio. Eu poderia ter 1 terço de xy. É monômio? Também é monômio. Eu poderia ter 15abc. 15abc é monômio? Também, galera. Agora, professora, eu poderia ter m como um exemplo de monômio? Sim. M é um monômio. Professora, mas cadê o coeficiente? Vamos lá, então, gente. Olha só. Vou fazer aqui o coeficiente de verde. Nesse exemplo aqui, o 10 é o coeficiente e o x é a parte literal. Beleza, turma? No próximo monômio, 1 terço é o coeficiente e o xy é a parte literal. Né? Próximo exemplo. Próximo exemplo. 15abc. O 15 é o coeficiente. ABC, parte literal, tem letra, né, meus amores? Moleza. Parte literal só tem letra. E o m, professora, que você disse que é monômio? Ele é monômio porque tem um 1 aqui. m é a mesma coisa que 1 vezes m. Então, o 1 é o coeficiente e o m é a parte literal. Professora, você acabou de falar que parte literal só tem letra. E esse expoente aqui, ó? Vamos fazer um outro exemplo de monômio? Eu posso ter x elevado ao quadrado, y elevado ao cubo, z elevado à quarta potência. Olha que monômio lindo. Isso é monômio? É monômio, galera. O coeficiente é 1, né? Ele está ali subentendido. O coeficiente é 1. Vou colocar aqui ele de verdinho. Mas por que eu disse que a parte literal só tem letra? Porque x elevado ao quadrado, gente, é a mesma coisa que x vezes x, né? y elevado ao cubo equivale a y vezes y vezes y. E z elevado à quarta potência é o próprio z, quatro vezes. Beleza, meus amores? Então, parte literal só tem letra. Professor, o que não é monômio? Ah, vários exemplos. Vamos para 1. Ó, x mais y não é monômio, ok? Por que x mais y não é monômio, gente? Porque x... Depois a gente vai ver que o nome disso aqui é binômio. Mas aqui na postila, ó, fala para a gente que somente multiplicações, ok? Então, é uma expressão algébrica que só pode ter multiplicação para ser um monômio, tá? Ah, professora, e a menos b? Mesma coisa, ok? Então, até aqui, tranquilo? Acho que sim, né, gente? Ó, então, fiz aqui para vocês vários exemplos de monômio. Agora, voltando para a nossa postila, os monômios que possuem a mesma parte literal são chamados de monômios semelhantes, ou termos semelhantes. Observe estes monômios semelhantes, observe nestes monômios semelhantes, que a parte numérica não precisa ser a mesma. Então, a postila trouxe aqui para a gente, ó, 5x³y² e 2x³y². A parte literal é a mesma, então, esses dois monômios são semelhantes. Mais para frente, a gente vai ver que só monômios semelhantes que a gente consegue somar ou subtrair, tá bom? Então, deixa eu fazer um outro exemplo com vocês. Deixa eu dobrar minha folha, gente. Vou colocar aqui primeiro o exemplo da postila, ó. 5x³y² é semelhante a 2x³y², ok? É semelhante sim. Agora, se eu tivesse 5x³y², e aqui eu tenho 5xy³, fiz um outro exemplo. Esses dois são semelhantes? Não, ok? A gente está falando de semelhança, de termos semelhantes. Esses dois de cima, primeiro exemplo, sim, ok? Por que que não? Porque nesse monômio aqui, todos os dois são monômios, ok? Vou colocar assim, letra A e letra B. Na minha letra B, esse monômio, eu tenho x³. Então, eu tenho x vezes x vezes x. E um y só. Nesse daqui, eu só tenho x¹. Então, eu só tenho um x. E o y, que está elevado ao cubo, que é y vezes y vezes y. Correto, galera? Então, eles não são semelhantes. Turma, vou desenhar. Aqui, olha a parte literal desse monômio. Como é que é? Agora, olha a parte literal desse monômio aqui. A parte literal é idêntica? Não. Então, eles não são semelhantes. Essa parte literal aqui é idêntica? Sim. Então, eles são semelhantes, ok? Ainda que fosse... Ah, deixa eu colocar aqui a letra C para ficar organizadinho. São exemplos, tá, gente? 10 vezes x. E aqui é 8 vezes x². Ah, professora, mas é a mesma letra. Meus amores, se a parte literal não é toda idêntica, não é semelhante, tá bom? Ó, eu tenho aqui x vezes x na parte literal. E aqui, eu tenho um único x, tá bom? Então, beleza, né, gente? Já sabemos o que são monômios semelhantes. Grau de um monômio. O grau de um monômio é determinado somando os expoentes da parte literal. Turma, vou voltar aqui para a minha folha no início. Isso tudo são monômios. Esse aqui eram exemplos que não eram monômios, tá bom? O que é grau? Ó, esse daqui é um monômio. Eu tenho que olhar para a parte literal e somar os expoentes. Aqui, eu só tenho x, a parte literal. E qual é o expoente desse x? Se não tem expoente nenhum, o expoente é 1, né, gente? Não tem o expoente, o expoente é 1. Então, esse monômio, a gente fala que ele é do primeiro grau. Ok? Agora, olha esse daqui. 1 terço de x, y. Não tenho e não tenho. Então, o expoente é 1 para cada 1. Então, eu somo 1 mais 1. Esse monômio é do segundo grau. Ok? E esse monômio aqui, ó, não tem o expoente. 1 mais 1 mais 1. Esse monômio é do terceiro grau. Ok? Gente, do terceiro grau é o monômio todinho, tá? Só que a gente olha para a parte literal para dizer qual é o grau do monômio. 1m é monômio? É monômio. Qual é o grau dele? Primeiro grau. Correto, turma? E esse monômio aqui, ó, qual é o grau dele? A gente vai somar 2 mais 3 mais 4. Ele é do nono grau, correto? E o exemplo que a apostila trouxe. Não tem expoente. O expoente é 1. 2 mais 1 é um monômio do terceiro grau. A minha letra está meio bagunçada, mas ficou fofo tudo colorido, né, gente? Fala a verdade. Estou brincando com vocês. Meus amores, deu para entender até aqui? Vamos, então, começar o exercício? Eu virei a página e o primeiro exercício é o exercício número 8. Ele já é um exercício resolvido, mas eu vou resolver com vocês para poder explicar, né, gente? Então, vamos lá, ó. Número 8, completar a tabela separando a parte numérica, que a gente chama de coeficiente, e a parte literal de cada monômio. Molezinha, ó. Coeficiente, 3, parte literal, x ao quadrado, y ao cubo, z. Coeficiente, não tem ninguém, é 1. Parte literal, x elevado à quarta, y. Próximo, coeficiente, 2 terços, parte literal, x elevado à quinta potência, y ao cubo. Coeficiente, ó, gente, não tem é 1, aqui é o 2 terços, aqui é o número decimal. 0,23, parte literal, abc. Fácil, né, galera? E aí? Número 9 também é uma questão resolvida, mas eu vou fazer aqui com vocês para explicar. A número 9 está pedindo, escreva o grau de cada monômio. É, mole, mole, né? 2, ó, vamos olhar só para a parte literal, meus amores. Não tem expoente, o expoente é 1. 2 mais 1, letra A, terceiro grau. Correto? Vou olhar aqui só para a parte literal para descobrir o grau, hein? Expoente 4, expoente 5. 4 mais 5, nono grau. Vou olhar só para a parte literal, hein, gente? Ó, esquece aquele expoente 4 ali, que ele não está na parte literal. 2 mais 1 mais 3, sexto grau. E agora a letra D. Aí você pode perguntar, professora, a letra D é monômio? É, galera, é monômio. Sabe por quê? Vamos inventar uma parte literal? Qualquer letra elevada a zero é 1, correto, gente? Porque a gente já aprendeu lá na regrinha de potência que todo número elevado a zero, ou letra também, vai dar 1. Então, se isso tudo aqui é 1, 17 vezes 1 é 17. Então, não precisa colocar a parte literal, é só 17. Então, a letra D, a gente fala que é zero grau, ou grau zero, tá bom? Estou anotando aqui, grau zero. Com essa mola aqui, ficou ótima a minha letra, né, gente? Então, a letra D, grau zero. Tudo bem? Turma, agora eu vou explicar rapidinho o exercício. Vocês vão fazer o exercício 10 e 11, é bem moleza, e um exercício no caderno. Olha o exercício 10. Quais destes monômios são semelhantes ao 7x²y? Gente, fala sério, muito fácil, né? Pode marcar com x aqui os monômios que forem semelhantes a este, ok? Virando a página, questão 11. Para cada item a seguir, escreva o que se pede a letra A. Ele quer um monômio que tem o coeficiente menos 4 e duas variáveis. E tem que somar a grau 2, hein, gente? Então, você vai fazer com a letra que você quiser, tá bom? Então, você vai criar ali um monômio de acordo com o que ele está pedindo. Letra B, ele quer dois monômios semelhantes, cuja parte numérica são números opostos. Gente, oposto, simétrico, o que isso significa? Um tem que ser 5 e o outro é menos 5, então. Por exemplo, o simétrico do 10 é o menos 10, o oposto do 15 é o menos 15, o oposto do mais 20 é o menos 20, por aí vai. Ele quer que tenha grau 1. Letra C, três monômios semelhantes que possuem apenas uma variável e grau 3, tá bom? Muito fácil o exercício. E eu disse que vão ser só dois exercícios e um no caderno. O que vocês vão fazer no caderno, gente? Pegar a própria questão número 10, tá bom? Pegar todas essas alternativas e construir uma tabela, correto? E a gente vai completar a tabela separando o coeficiente, a parte literal e o grau de cada monômio. Gente, moleza, né? Coloca o dia de hoje, tá bom? Constrói lá a sua tabela com os monômios que estão na questão 10 e bom exercício. Turma, um beijo, até nosso próximo vídeo.